E aí galera, tô trazendo aqui esse vídeo pra falar um aviso pra vocês Eu basicamente vou tá parando de fazer vídeos de COD nesse canal, do multiplayer pelo menos A campanha e os zombies eu vou tá trazendo aqui, porque é um bagulho mais de história mesmo Os zombies não, os zombies é mais de zoeira também, igual multiplayer, mas ainda assim eu acho que eu vou continuar trazendo aqui Que é legal né, eu pessoalmente não trouxe quase nada de zombies, eu acho muito legal a moda Então eu vou continuar trazendo algumas vezes aí talvez E por que que eu tô fazendo isso né, por que que eu tô querendo parar Porque, é, não combina né, resumindo, não combina porque Pô, vem COD, aí vem um jogo totalmente aleatório, tá ligado Aliás, o COD que é o jogo totalmente aleatório né, os outros São o tipo de coisa que combina mais né, com o geral desse canal né Não necessariamente com tudo né, porque eu comecei, as primeiras coisas que eu fiz nesse canal Que foi tudo COD mesmo, então enfim Mas esse ano aí foi um teste né Foi um teste aí né, pra ver se ficava bom né, se dava certo E pra mim deu meio certo né, eu não acho que ficou ruim Alguns vídeos de COD aí ficaram mais ou menos né Até porque nem sempre eu jogo bem, esse tipo de coisa aí né Atrapalha, fica meio chato Mas vários vídeos ficaram bem legais né, na minha opinião Como por exemplo né, aquele lá do vídeo das platinas das armas melee né É o segundo vídeo que tem mais visualização do canal cara É tipo, sinceramente pra mim é impressionante cara Porque aquele vídeo não tem nada demais, tá ligado É, eu nem gosto tanto daquele vídeo Tipo, é legalzinho até, mas definitivamente não é o melhor Tá longe disso inclusive Só que, não combina né Não combina E... No caso, eu criei um canal só pra trazer vídeos de multiplayer desse tipo de jogo né Não só COD né, qualquer multiplayer aí que eu queira jogar né Tipo... É... Pub de... Que veio de graça Rocket League também veio de graça Não sei né Nunca joguei nenhum dos dois, mas... Enfim E eu pretendo fazer isso naquele canal né Então, eu queria pedir aí né, pra... Pra vocês... Acessarem né, pra quem tiver vontade aí né Por enquanto só tem um vídeo logo, logo vou estar colocando mais algum aí né Mas... Eu queria pedir que vocês fizessem isso aí né Pra mim Mas... Resumindo né Esse é o aviso né E agora aproveitando aqui também né Como esse aqui vai ser o último vídeo de COD do canal Queria aproveitar pra falar né Do evento de Halloween que tá rolando aí né Rapidinho Esse evento de Halloween né Trouxe várias coisas Eu não gostei desse evento tá Eu achei bem chato esse evento na verdade Por dois motivos né Primeiro que... O mapa do Warzone Que é o único modo que tá pra jogar pra... Dá pra jogar Pra upar rápido né Level Battle Pass também que demora muito né É o Warzone e eles... E o modo saque né Que é o de pegar dinheiro Mas... Eles deixaram o mapa noturno E aquele mapa de noite ficou uma... Um lixo tá ligado Não dá pra jogar direito aquilo lá à noite né Não funciona direito Então eu achei que ficou uma bosta E também o desafio né Que tem que fazer lá Pro... Pro... Como fala? Pro... Pro evento né Os desafios do evento É um bagulho tipo muito confuso Você tem que ir em vários lugares do mapa Tá ligado? E tem que dar a sorte de achar a caixa E de pegar o item nas caixas né E tem dois lugares em específico Que são uma bosta Fora uma bosta Que foi a Dan né Que é... Acho que é uma hidrelétrica né Uma usina lá Que tem no fundo do mapa Que ninguém liga E o trem né Porque esses dois lugares mano Os lugares que contam né No caso do trem É o trem E a Dan É uma área pequenininha da Dan lá Muito minúscula Tá ligado? Porque tem muito pouca caixa Então você precisa de sorte pra caramba Pra pegar né E também Sorte de não cair em muita gente né O que não acontece nesse tipo de evento né Que o bagulho tá focado ali né Então foi bem chato né Mas eu... Peguei aí bem de boa né Peguei um dia Quase me suicidei depois Mas... Eu consegui... Né Pegar Então ficou tranquilo E também Terminei aí o passe né O último passe Provavelmente desse jogo né Como o Warzone vai ser estendido pro Cold War né Que é o próximo COD Aí... Talvez não seja o último né O último passe no caso E é isso né Acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar né Espero que vocês tenham gostado né De todos os vídeos aí de COD né Pelo menos quem assistiu né Quem chegou a assistir Espero que tenham gostado Se você não assistiu eu recomendo alguns aí né Não todos né Tem alguns aí específicos que Ficaram bem legais É isso aí galera Obrigado aí Falou Ficaram bem legais Ficaram bem legais